Bom dia senhores, 8 horas e 42 minutos, dia 26 de 5 de 2021. Iniciando aqui, mostrando para vocês aqui essa telinha do dia de ontem, resultado com um contrato, dia 25 de 5 de 2021 a 25 de 5 de 2021, estratégia Golden Mine, com um contrato então, deu um saldo líquido total de 640 reais, certo? O bruto foi 705, teve uma pequena perda, e aqui estão o fator de lucro de 10,85, isso é um absurdo, 15 operações, 13 vencedoras, 2 perdedoras, e aqui as operações vencedoras e aqui as perdedoras. É isso aí, vamos esperar a abertura do mercado hoje, vamos ver o que vai acontecer. Ah, claro, vou mostrar para vocês qual é no gráfico esta estratégia, está aí na telinha, ok? Vamos aguardar aí. Muito bem pessoal, 5,322,50 o dólar, está aqui embaixo, vamos acompanhando aí, guardando a abertura, ok? Nada de novo, vamos seguindo. Acabei de perceber que o relógio do meu computador está 2 minutos adiantado, meu celular está marcando 9 horas em ponto, e o computador 9,02. Então, portanto, esses dias quando eu tenho falado o horário para vocês, deve estar adiantado 2 minutos aí, tá bom? Vamos aguardar, vamos ver se vai dar algum sinal de alguma coisa. E, por enquanto, teve um gap, né? Gapzinho aqui, até aqui. Ela deu a compra, vamos comprar, comprado, vamos esperar a saída. E vamos acompanhando aí, tá? Acho meio estranho essa compra aí, mas é o que apareceu. Está feito. Vamos lá, ficar com o dedo no gatilho ali. Vamos lá, ficar com o dedo no gatilho ali. Aguardando, eu não estou querendo nem pausar o vídeo para poder mostrar para vocês aí o andamento do trade, né? Como expliquei, não tem stop, isso é um problema. Tem que tirar dois botões ali, não sei se vai dar tempo agora, tá? E vou passando calor aqui, porque não tem stop, é complicado. Comprou, foi bem em cima da sinalização, né? Um pouquinho para cima, um micro cabelinho ali para cima, né? Começa a andar contra assim, é um problema. Vai dar mais uma compra. E eu vou ter que seguir. Ou vai subir daí para frente e vai me dar alguém. Então vamos aguardar. E aí 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 o vídeo vai ficar um pouquinho longo né vou ter que já já pausar porque a gente vai ficar um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais Eu posso cancelar a ordem porque eu saio da estratégia. Eu posso cancelar a ordem. Eu posso cancelar a ordem. Eu posso cancelar a ordem. Eu posso cancelar mais ou menos. Amém. Amém. Zerei. Mandou sair da posição. Saí da posição. Menos 15. Vou guardar a próxima entrada, tá? Então é isso. Bastante calor aí. Vou pausar aqui. Eu quero fazer duas coisas. Tem pouco para tirar o som do celular, né? Uma delas é essa. Pronto. Deixa eu ver se vai dar tempo, será? E vai. Vamos lá. Configurações do chat, barra lateral, comprar, vender. Pronto. Se não me confundo mais nos botões ali. Um botão a menos para dar trabalho. Como eu estou pegando com compra mercado e venda mercado, eu não preciso dos outros botões. Venda. Deu a venda. Vamos lá. Mais um pouquinho. Aguardem um pouquinho aí. Vai ocorrer, né? Um pouquinho. Isso é meio desesper pneumáticos. Então vamos lá. Vamos lá. Olha o calor aí de novo. Está bem lateral nesse inicio de manhã. Olha o calor aí. 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 A tendência é de queda. Olha o calor aí. E foi o calor aí. Olha 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 o calor aí. já bateu vou esperar o sinal de saída vou cair um pouco mais cair um pouco mais do zero tá voltando, tá querendo voltar encontrou um suportezinho vou colocar aqui pegou tá aí o objetivo diário, batido 100 reais com um contrato antes do meio de uma hora da tarde tá muito bom é isso aí vou pausar aqui, foi um pouquinho antes só pausando aqui o vídeo isso dá 10,5% 10,5% no dia, tá bom eu acho que não há necessidade de correr mais risco vamos ver vou pausar um pouquinho aqui volto já já para decidir isso aí então é isso pessoal como eu sempre falo 100 reais com um contrato está aqui um contrato na conta real 100 reais no dia eu vou parar por aqui porque dá 10,5% sobre o capital aplicado se for de mil reais tá senão vai dar 21% sobre 500 e assim por diante tá bom é isso aí pessoal até mais espero que tenham gostado eu acho que tenham gostado